Oi pessoal, aqui é o Thiago e gente, eu tô fazendo essa casa aqui, porque eu já fiz assim, o formato dela. Agora eu vou pegar aqui, aqui vai ser mais coisa de, coisa de vidro. Tira aqui ó, aqui isso aqui, tira aqui! Tira aqui, ae! Aqui, aqui sim. Minha casa é de rico, eu sou rico. Ninguém me mata, ninguém me mata, que assim, aqui vai ser a porta, que eu vou colocar a porta, gente. Aqui eu vou colocar a porta, colocar assim. Aqui, coloca aqui gente, aí eu vou fazer mais uma coisa. O que era? Quem preferir, quem gostou da minha casa, deixa um like aí. Na descrição, vou deixar aqui nos cards, pra vocês verem, ir lá e, e ver lá. Olha lá. Ai, coloquei aqui o bloco errado. Aqui, quebra! Ah! Aqui, quebra! Aê! Ai, vou, vou, ai! Aí, vou tirar ali, tirar ali, aê! Coisa, ai, é assim, é, assim, assim, eu vou, vou fazer essa janela, aqui ó. Aqui, 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 aqui gente, e esse foi o vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!